As obras dão continuidade aos serviços de restauração do pavimento do Trecho Sul. O tráfego no túnel do Morro do Formigão ficará em meia pista a partir das 8 horas da noite até às 5 horas da manhã de segunda-feira. Muito importante a gente ressalvar também que todos os condutores, todos os nossos clientes da rodovia tenham extrema atenção nesse ponto que vai estar sinalizado para que não tenha nenhum imprevisto no meio desse caminho, em torno dessa viagem das pessoas que estão trafegando pelo local. A gente informa também que tem os canais de comunicação da concessionária para quem precisar entrar em contato com a Ovidoria do 0800. O 0800 é o 0800-255-5550. Segundo a concessionária, as interdições serão necessárias para os serviços de manutenção e restauração do pavimento rígido no interior da estrutura. Durante a execução dos serviços, será realizada a sinalização de segurança com cones, homem-bandeira e dispositivos para o período noturno, além de mensagens ao longo do trecho na rodovia. Também pouco antes desse local, em torno de uns quilômetro, temos um painel móvel localizado na beira da rodovia fazendo também informação e também tem equipes de atendimento 24 horas por dia caso tenha alguma necessidade de apoio ou atendimento naquele local. Tanto também em toda a extensão do trecho da rodovia, a gente tem o atendimento para tanto médico quanto mecânico. A CCR Via Costeira recomenda que os usuários redobrem a atenção ao trafegarem pelo local e respeitem as sinalizações e os limites de velocidade. A concessionária ressalta ainda que a operação foi alinhada com a Polícia Rodoviária Federal e que será acompanhada pelas equipes de atendimento durante os trabalhos. A CCR Via Costeira